Preparado Pego as chaves do carro Saindo viva Caminhando em passos Meio lábidos Estou-me afasado O puto que lava o carro Colheço um burro Eu vou ir e depois arranquei maço Um dia parecia calmo Eu só precisava se abrir Brilhando pelo passo Estou avalado Para o montão Eu não paro Queria chegar Direção da cidade Na aviação em trânsito Eu tinha guia caducada Fui parado E na noite passada Então deslizzo da pista Já vi dias de preguiça Tratado por medos Não quero estresse com a polícia Muitos indivíduos enganados Percebem-nos a chiva Não significa ser fã Man! Concentro-me na condução Se for parado agora Com certeza pede o chão Mas estou com uma estranha sensação Começo a desconfiar Por uma perseguição Dos motogueros Seguindo o meu carro Sinceramente estranho Isto não está nos planos Eles entram onde eu olho Inclusive aceleram Valeu o acelero Peppa Pode ser uma coincidenciazinha Até porque temos Poucas vias alternativas Deixo-me despreocupado Chego lá de ser papinto E encosto o meu carro Acho que está tudo controlado Sem entrar na voz E nem vou color no estado Estão! 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 Estão E as brigas do que sai da frente e o brilho é o que desaparece, então você é sobrevado E a brigas tem ritmo de paz, sem estrangeiros, sem estrangeiros, sem estrangeiros, sem estrangeiros O que está no controle, o que está nos achando que já nos adoram? Eu sou um estrangeiro, de uma vultor batalha, de um chique que pode Eu venho do controle, é uma empresa educada que os outros não move Eu vou sempre do jogo, quem sabe que eu não sigo, que eu não respondo Eu tenho que ser aqui nesse cinema, eu tenho que ser Pay for a forte, proteja a cabeça e nunca sonha seja na frente A outra maneira de desliga a сказать no estrangeiro Não dá para você, tá um desligado, não se enger a voz Não dá para você se quer, a gente não mor colossal da espécie Mas só você não se livrar, não sei o que é em paix Então precisa estudar com a thểra, do garçante de sosseh Nunca me envolve sua China, você não se deprime essa bola Para sempre o bater dos dois eu preciso de Yale A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL